Está reaberta a sessão. Boa tarde a todos e todas. Passa-se a ordem do dia. Anuncio sessão ordinária, dia 7 de março de 2024, redação final. Indicação legislativa número 603 de 2022, de autoridade do deputado Giovanni Ratinho, que solicita a ser o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o envio de mensagens expondo sobre a observação dos oficiais e praças temporárias no quadro permanente do Corpo de Bombeiros Militados do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, como estão aprovados, vai à promulgação. Anuncio a publicação, melhor dizendo. Anuncio em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 1537 de 2023, de autoridade do deputado Célia Jordão, que declara o Rio Artes Manuais como patrimônio do Histório Cultural e Material do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Parecer das comissões de Constituição e Justiça, pela juridicidade, relator do deputado Rodrigo Amorim, pendente de parecer das comissões de cultura e de assuntos municipais e desenvolvimento regional. Para emitir parecer pela comissão de cultura, deputada Verônica, deputado Tiago Galhaço, deputado Tico Machado, deputada Dani Balbi, deputada Franciane Mota, deputada Dani Monteiro, deputado Tânio de Vieira, a presidência, melhor, deputado Carlos Mink. Presidenta Tia Ju, mais uma vez honrado em tê-la dirigindo nossos trabalhos, com a sua sabedoria, a sua experiência, a sua bondade. E fico honrado também em dar um parecer sobre o projeto da deputada Célia Jordão. Ontem, a deputada Célia Jordão, na CCJ, manifestou uma posição em relação à questão das armas, quando a gente estava votando um projeto em relação até às mulheres. Uma posição que eu acho muito sensata, humanista e correta. E agora é o contrapartida. Declarar Rio Artes Manuais Patrimônio Histórico e Cultural. Então, na verdade, a educação de um povo passa pela cultura, passa pela ciência, passa pelas artes manuais. A gente tem que valorizar isso. Então, o voto excelente está coberto de razão. Parecer é amplamente favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado delegado Carlos Augusto. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam a manhã desse comissão, aprovado, vai autógrafo. Para declaração de voto, deputada Célia, autora do projeto. Uma boa tarde, nobre deputada Tia Ju, que preside essa sessão ordinária. Uma boa tarde a todos os deputados e deputadas. É com muita alegria que eu recebo aqui nesta sessão a grata satisfação de ver todos os meus pares aprovando esse projeto tão importante para o nosso estado do Rio de Janeiro. A Rio Artes Manuais é uma feira de artesanato que completa seus 15 anos de existência. E nós temos que incentivar essas atividades, que conversa com o turismo, que conversa com a cultura. O estado do Rio de Janeiro tem mais de 17 mil artesãos cadastrados no CICAB, em atividade, fora aqueles que estão aguardando também, ansiosos pelos mutirões que são feitos pela Secretaria de Estado de Turismo. Eu já fiz diversas solicitações para que esses mutirões aconteçam nas cidades, para que nós possamos avançar nesse cadastramento da Carteira Nacional do Artesão. O nosso artesanato, ele reflete a cultura de uma população. E cada região desse estado possui uma característica diferente, retratando ali o trabalho e a cultura de um povo. Na minha cidade, em Angra dos Reis, Tia Ju, tem um artesanato muito interessante que é feito com a cabeça da cavala, da espinha da cabeça da cavala. E, quando trabalhada essa espinha, ela se transforma numa Nossa Senhora perfeita. Vou até trazer aqui de presente para a Vossa Excelência, para o nosso presidente, para que vocês possam conhecer esse artesanato tão especial. Então, contribuir para que o nosso artesanato ganhe cada vez mais força no nosso estado, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico, gerando emprego, gerando renda, fomentando o comércio, o nosso turismo, que, inclusive, é um dos itens de pesquisa da Fê Comércio, onde retrata ali o consumo pelos turistas internacionais fortemente do nosso artesanato. Então, está aí, olha, entregue pela Assembleia Legislativa de uma iniciativa de um projeto de lei da minha autoria, Rio Artes Manuais, como patrimônio histórico, cultural e imaterial do estado do Rio de Janeiro. Uma boa tarde, muita gratidão a todos e todas. Anuncio projeto de lei complementar, número 24 de 2024, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a lei complementar, número 200, de 2 de março de 2022, e das outras providências, dependentes para as comissões de Constituição e Justiça, legislação constitucional complementar e códigos de economia, indústria e comércio, minas e energia de orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle. Para emitir o parecer pela Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim, deputado doutor Serginho, deputado Fred Pacheco, deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, o parecer é pela constitucionalidade com emendas. Pela comissão de legislação constitucional complementar e códigos, deputado Marcelo Dino, deputado Júlio Rocha, deputado Chico Machado, deputado Gisele Monteiro, deputado doutor Pedro Ricardo, deputado Elton Cristo, deputado Léo Vieira, deputada Dani Balbo, deputada Zeidã, a presidência designa a relatoria especial, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, à medida que vou aparecer, eu já estou me inscrevendo para discutir a matéria, porque o PLC 24 de 2024 foi apresentado, salvo erro de memória, na quinta-feira próxima passada. foi pedido urgência pelo autor. E eu o sei porque assinei o pedido de urgência. E entrou numa pauta uma velocidade acima da luz. Mas, deputado Fred Pacheco, seguramente inspirado por algum Espírito Santo de orelha, está apresentando modificações à Lei Complementar 200, de março de 1922, que já tinha modificado a lei original do Fundo Soberano, deputado Carlos Mink. Essa lei está modificando a Lei Complementar 200, de 1922, que já tinha modificado também, já tinha sido modificada do ano passado, em 1923, esta lei original, que é a lei de que criou o Fundo Soberano. Bom, dito isso, senhora presidente, ele é constitucional, porque a lei do Fundo Soberano nasceu nessa casa. O deputado Ajurim já deu o parecer pela constitucionalidade com emendas redacionais. no mérito, o importante mesmo dessa lei, o substancial, é o artigo primeiro, que na discussão eu vou explicar em que que consiste. Então, eu vou votar no mérito favorável a menos das emendas de plenário, dos quais eu produzi sete emendas. pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Anderson Moraes, deputada Célia Jordão. Bom, novamente, uma boa tarde a todos e todas. parecer ao projeto de lei complementar 24 de 2024 pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, no mérito é favorável. Também aqui, já declarando que apresentei diversas emendas ao projeto de lei complementar, estive, inclusive, comentando com o autor a respeito de algumas dúvidas. Uma das emendas também que apresentei foi por questão mesmo da composição do Conselho, particularmente discordo do Conselho, enquanto sendo ele gestor, fazendo parte deste Conselho, representação da Alerj, retirando também o Procurador-Geral do Estado, para incluir o Procurador-Geral da Alerj. Eu acho que a Assembleia Legislativa, neste caso, ela não poderia, não deveria fazer parte do Conselho, por ele ter esse caráter de gestão, porque fica maculada a sua função para si, porque é a de fiscalizar a destinação do dinheiro público. Então, neste sentido, através de emendas de plenário, eu propus essas correções ao projeto. Mas, enquanto parecerista da Comissão de Economia e Indústria e Comércio, no mérito, eu sou favorável acompanhando as retificações feitas através do substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Minas e Energia, deputado Tiago Rangel, deputado André Correia, deputado Brazão, deputado Felipe Pobel, deputado Guilherme Dallaroles, Felipe Soares, deputado Rodrigo Amorim. Acompanho o parecer da CCJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado Doutor Serginho, deputado Renato Miranda, deputado Andrézinho Siciliano, Vinícius Cosolino, Cláudio Caiado, Anderson Moraes. Senhora Presidente, boa tarde. Acompanho o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão, para discutir, deputado Luiz Paulo, primeiro orador. Logo em seguida, deputado Flávio Serafim e deputada Marta Rocha. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados, presentes. Presente. Me escrevi para discutir o PLC 24 de 2004, isto é, projeto de lei complementar, que pretende alterar a lei complementar 200 de 2022, que é a lei que criou um fundo. Este fundo, chamado fundo soberano, ele deriva da arrecadação de royalties e participação especial. E deriva como? Imaginemos que o governo do Estado preveja para 2024 que a arrecadação de royalties e participação especial seja 20 bilhões. Está no orçamento oficial. Fechou o ano, a arrecadação deu 23 bilhões, passou 3 bilhões a mais. Então, 30% desse excedente vai para o fundo soberano. 30% de 3 dá 900 milhões. Esse foi o escopo lá da lei de 22. Aí que se criou um conselho e uma forma de se proceder para gerir esse fundo. Esse fundo já tem acumulado na ordem de 3 bilhões de reais que ainda não foram utilizados. Você vai encontrá-lo no demonstrativo do demonstrativo de receita do Estado do ano de 23. Chama-se disponibilidade de caixa esse demonstrativo. Esse demonstrativo de disponibilidade de caixa tem lá lançado o deputado Jari. só para o senhor não cair da cadeira 20 bilhões de reais. Ele é uma obrigação esse demonstrativo que advém da lei de responsabilidade fiscal. Desses 20 bilhões 3, 2 bilhões são de recursos não vinculados e 18 bilhões são de recursos vinculados aos mais diversos fundos com prepoderância ao FECAM ao FIZED e ao Fundo Soberano. São dinheiros que estão no Tesouro mas não pertencem ao Tesouro pertence ao Fundo. O que o Poder Executivo faz? O que eu chamo de contabilidade criativa. Chega no início do ano você usa o preceito do contingenciamento previsto na lei 4.320 64 que é a lei do orçamento do Brasil. Imaginemos lá contingencia 70% desses fundos os gestores dos fundos estão contingenciados não podem gastar porque não podem empenhar não tem liberação para empenho então fica lá o dinheiro parado para setembro eles descontingenciam um pedaço aí o gestor não tem capacidade de gastar tudo que foi descontingenciado aí sobra o contingenciado e o descontingenciado ano a ano se sobrar um e meio bilhão por exemplo no FECAM ano a ano daqui a pouco tem um caminhão de dinheiro que o tesouro usa mas não é dele a qualquer momento ele tem que devolver e lá também está o fundo soberano o artigo primeiro dessa proposta do deputado Fred Pacheco inspirado em algum espírito santo do poder executivo não sei qual mas foi inspirado no espírito santo do poder executivo ele propõe uma série de modificações a mais sensível e correta é a do artigo primeiro da proposta que diz o seguinte o inciso primeiro do artigo segundo da lei complementar 222 passa a vigorar com a seguinte redação um os recursos disponíveis e a arrecadar oriundo das receitas advindas de leilões do volume excedente de produção de petróleo gás natural e outros híbrido carbonetos fluidos provenientes das áreas de sessão onerosa bem como aqueles recuperados por termos de ajuste de conduta decisões administrativas judiciais e de sete e de sete e de sete ora então o governo via deputado Fred Pacheco está adicionando além daqueles 30% que são incertos tem ano que pode ter outro não ter por exemplo em 24 dificilmente a gente vai arrecadar mais do que previsto está levando para o fundo também aquelas aquelas aqueles aqueles recursos advindos de sessão onerosa ou de outros termos de ajuste de participação especial não previstos na lei orçamentária e não previsto por quê porque uma decisão judicial a gente nunca sabe quanto vai acontecer então são objetos de crédito especial e esse crédito especial não estava escrito em lugar nenhum que teria ir para o fundo então acho esta emenda correta tem outro outra emenda que me parece também correta emenda que no projeto do governo feito a projeto original porque tem lá um determinado momento que a decisão sobre a destinação do fundo no nível do conselho que vai administrar tem que ser uma decisão por unanimidade ora qualquer conselho se tiver alguma decisão por unanimidade basta um ser contra para não ter decisão aliás o nosso dramaturgo inesquecível Nelson Rodrigues já nos ensinava e os tricolores sabem disso que a unanimidade é burra dizia Nelson Rodrigues então está sendo trocado por maioria absoluta como a gente vota aqui as leis complementares 50% mais um mas também é necessário que as composições a composição do conselho seja revista porque como é que nós não podemos ter um conselho que tem a procuradoria da casa e justo que tenha mas não tem a procuradoria geral do estado como é que o conselho foi retirado não aqui não este ano mas já em o ano passado as os representantes da produção industrial desse estado por que tiraram se o fundo soberano precisa ser uma conjunção de esforços para também a recuperação econômica social da ciência da tecnologia do nosso estado então as emendas virão muito nesse sentido de torná-lo mais palatável mas ao mesmo tempo seguramente eu não sei ainda Marquinhos nem te ajudo quantas emendas esse projeto tem mais de quantas 28 e um projeto será tão mais emendado quando ele vem a pauta da forma que veio esse projeto foi apresentado a semana que vem colheu a assinatura para ter urgência na quinta-feira e está na pauta dessa quinta Tia Ju uma reflexão olha só a nossa pauta sai na sexta-feira por volta das 18 horas eu estou falando por mim não estou falando pelos outros deputados eu peço para o meu gabinete examinar a pauta no sábado e eu pessoalmente fecho a pauta com todas as emendas no domingo porque eu sei que eu não vou ter 3, 4 horas para ficar lendo estudando emendando pauta segunda a terça quinta porque não dá acreditar cada hora numa comissão distinta quando um projeto é de grande magnitude não deveria no meu entendimento entrar na pauta no meio da semana porque qual é a reação normal do parlamento dar uma lida geral e fazer uma pilha de emenda quando se tivesse mais tempo faria uma análise mais profunda mais qualitativa então que discutir a matéria exatamente para trazer essas questões à luz e dizer que produzimos salvo erro de memória 7 ou 8 emendas mas no mérito o projeto não tem nenhum óbvio de tramitar muito obrigado senhor presidente próximo orador escrito é o nobre deputado Flávio Serafini vossa excelência dispõe de 7 minutos presidente tia Ju gostaria de uma questão de ordem até que o nosso deputado Serafini se designe até a tribuna por favor gostaria primeiramente de agradecer meus pares que hoje foi votado aqui em segundo turno a indicação legislativa 603 de 2022 que trata de efetivação dos bombeiros temporários eu me lembro ainda nessa legislatura presidente que alguns parlamentares questionaram que havia indícios de inconstitucionalidade se eu não me salvo a memória foi o deputado Luiz Paulo mas eu quero informar que não foi um processo seletivo esses bombeiros militares que já estão aquartelados há alguns anos eles prestaram concurso público com teste de aptidão provas fizeram todas as etapas e estão trabalhando hoje e não é justo pós oito anos serem mandado embora quando acabar o seu tempo sem direito algum muitos até com mais de 40 anos e não terão chance novamente de prestar o concurso público eu quero informar que existe ainda tramitando nessa casa um projeto 6336 de 2022 de minha autoria e que já existe uma decisão do STF do excelentíssimo ministro Nunes Marques que dá autonomia à União ao Estado e também aos municípios de efetivação a todos os funcionários que prestaram concurso público temporário então eu quero tranquilizar aqui os nobres deputados inclusive aqueles que eu acho que querem o mal que a época votaram o contrário não quiseram votar para indicação seguisse para o nosso governador Cláudio Castro para que ele pudesse efetivar esses bombeiros temporários que hoje já existe uma decisão do STF para efetivação desses heróis que estão dando o sangue nas ruas para socorrer pessoas e essa para essa instituição que tem 100% de credibilidade com o nosso Estado e com o nosso país então eu já quero de antemão agradecer a todos os votos de hoje que votaram pela indicação legislativa muito obrigado presidente obrigado gostaria de saudar a galeria que está fazendo a reivindicação pelo prorroga TJRJ sejam bem vindos a essa casa o povo é sempre bem vindo deputado Flávio Serafim obrigado deputada Tia Ju quero também em primeiro lugar saudar os forçados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que estão aqui que merecem ser convocados que foram aprovados parabéns contem com a gente ontem já falamos aqui em plenário entramos em contato através de ofício com o presidente do TJ é justo que o concurso seja prorrogado e que vocês sejam convocados a Justiça do Estado do Rio de Janeiro precisa de vocês e a gente sabe disso mas presidente entrando aqui no debate do PLC apresentado pelo deputado Fred Pacheco eu quero resgatar um pouco a discussão sobre o fundo soberano a gente faz o debate dos royalties de petróleo aqui no Rio de Janeiro quando a gente discute novas destinações a gente muitas vezes esquece de discutir para onde vão os royalties do petróleo os royalties do petróleo no Estado do Rio de Janeiro eles vão majoritariamente para o Rio Previdência o que não vai para o Rio Previdência é o que é excepcionalizado e qual é o papel que os royalties do petróleo cumprem ao ir para o Rio Previdência em primeiro lugar eles garantem que o Estado do Rio de Janeiro continue pagando seus aposentados e pensionistas hoje se o dinheiro dos royalties deixa de ir para o Rio Previdência o Rio Previdência deixa de conseguir pagar seus aposentados em segundo lugar o dinheiro que sobra e que vai para o Rio Previdência ele fica no fundo para garantir equilíbrio atuarial do Rio Previdência para caso daqui a alguns anos o Estado do Rio de Janeiro tenha queda de arrecadação não tenha dinheiro para pagar suas contas os aposentados do Rio de Janeiro não fiquem sem salário por exemplo esse ano o Estado do Rio de Janeiro tem uma previsão de um déficit orçamentário de 5 bilhões se não resolver esses problemas o que que vai garantir que o Rio de Janeiro não vai quebrar esse dinheiro dos royalties que estão no Rio Previdência vai ajudar a garantir que os aposentados e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro não vão ficar sem aposentadoria o que que o Fundo Soberano fez o Fundo Soberano recortou uma parte dos recursos extraordinários a mais que o Rio Previdência recebia a mais do que o previsto e direcionou para um fundo que não tinha características de fundo soberano embora fosse esse seu nome mas que tinha características de um fundo de investimentos qual é a diferença entre um fundo soberano e um de investimentos o soberano é uma espécie de poupança que serve para equalizar receitas quando tem queda de arrecadação o fundo de investimentos é um fundo para impulsionar desenvolvimento industrialização ciência tecnologia esse foi o projeto de fundo soberano que nós votamos aqui na Alerja com o tempo a sua aplicação e as mudanças legislativas foram transformando o fundo soberano num fundo que é cada vez mais voltado para o pagamento de despesas correntes e o fundo soberano tem recebido cada vez mais recursos já recebeu mais de 3 bilhões desde que ele foi aprovado e a previsão para 2024 é que ele receba mais de 1 bilhão são 4 bilhões que iriam para o equilíbrio atuarial do Rio Previdência para o equilíbrio financeiro das contas públicas do estado do Rio de Janeiro e que estão indo cada vez mais para gastos de custeio o deputado Fred Pacheco no ano passado apresentou um projeto de lei complementar que mudou o fundo soberano dentro das mudanças o que ele fez ele pegou uma parte da arrecadação extraordinária que ia para o Rio Previdência e destinou para o fundo soberano antes era 50% dos táxis antes era 50% de vitórias administrativas ou judiciais hoje é 100% qual é o impacto disso nos próximos anos a gente não tem como adivinhar quando vem uma decisão judicial como disse o deputado Luiz Paulo mas a gente tem como saber qual é o montante dos processos judiciais dos processos administrativos das petições do próprio legislativo que estão sendo movidos porque senão o que a gente está fazendo é aprovar mudanças estruturantes no orçamento do estado sem ter clareza do seu impacto sem ter clareza do seu impacto no pagamento dos aposentados quando essa PLC foi votada aqui no ano passado eu votei contra e disse estou votando contra porque não sei qual é o impacto e agora o deputado Fred Pacheco propõe mudanças na legislação que eu quero entender melhor por exemplo o inciso primeiro do artigo segundo que foi onde ele lá da vez passada tirou que era só 50% dessas receitas extraordinárias e passou a ser 100% das receitas extraordinárias ele fez uma modificação ele cortou ele cortou não ele incluiu as palavras disponíveis e a arrecadar antes era os recursos oriundos das receitas advindas dos leilões agora são os recursos disponíveis e a arrecadar quanto tem de recursos disponíveis qual é a previsão de recursos a arrecadar por que ele fez essa mudança no PLC eu quero entender a gente não pode votar uma lei de receitas bilionárias sem saber qual é a previsão sem saber por que que isso foi apresentado então eu gostaria de perguntar ao deputado Fred Pacheco autor desse novo PLC eu gostaria de perguntar ao deputado líder do governo qual é a avaliação do governo do impacto orçamentário disso eu gostaria de perguntar ao presidente da comissão de orçamento ao presidente da comissão de construção e justiça qual é o impacto orçamentário que esse projeto tem por que que novamente a redação do inciso 1 do artigo 2º da lei complementar 200 que é o que define quanto o fundo soberano vai arrecadar de dinheiro que até agora iriam para o Rio Previdência quanto está deixando de ir para o Rio Previdência para ir para o fundo soberano essa resposta é fundamental se a gente vota isso sem ter essa resposta a minha avaliação inclusive é uma votação que pode ser passível de questionamento de constitucionalidade a gente não pode alterar o orçamento de forma estruturante sem ter o mínimo de previsão para concluir deputado e para concluir o PLC traz outras mudanças também que são para pior mas eu confesso que eu já estou achando que essas outras mudanças para pior o governo vai recuar que é por exemplo retirar a participação da sociedade civil dos conselhos eu pela experiência legislativa das legislações recentes que a gente mudou nessa casa especialmente essa que dizem respeito ao fundo soberano eu seria capaz de apostar que amanhã o governo vai propor um acordo em que volta a sociedade civil para o conselho mas que o que mexe no conjunto da arrecadação isso o governo não vai querer mexer e não vai querer fechar acordo aí não dá para aceitar a Assembleia Legislativa ela pode até apoiar a proposta do governo por maioria mas ela não pode ser feita de bobo votando sem saber qual é o impacto do que está sendo previsto numa lei como essa próximo orador escrita nobre deputada Marta Rocha a vossa excelência dispõe de sete minutos e meio deputada deputada Marta Rocha só dar um aviso aqui as deputadas que estão no plenário o deputado Renato Miranda deixou ali no balcão logo na entrada e pediu para anunciar para vossas excelências inclusive para mim também uma lembrancinha em homenagem ao mês da mulher então ele pediu para vossas excelências retirar a lembrancinha ali está com assessoria no balcão ali fora deputada Marta Rocha seu tempo só começa a contar a partir de agora boa tarde a todas e todos eu quero em primeiro lugar saudar aqui os concursados aí do concurso do TJ ontem fiz uma manifestação aqui bem extensa sobre a necessidade de prorrogar a validade desse concurso me sinto muito em casa falando porque fui servidora da justiça fui auxiliar judiciário então torço muito para que isso aconteça estou pedindo também uma audiência com o presidente do tribunal para encaminhar pessoalmente a nossa sugestão o nosso pedido melhor dizendo reconhecendo nele a importância de como ele exerceu o cargo de presidente fazendo esse pedido de uma forma muito respeitosa e tentando sensibilizar porque a carência de servidores e a gente dispôs aqui dos números vai impactar na prestação do serviço jurisdicional então que vocês venham logo é isso que a gente deseja e eu quero me valer aqui das ponderações já apresentadas pelo deputado Luiz Paulo pelo deputado Flávio Serafini e vou tentar fazer uma análise aqui um tanto quanto mais objetivo me valendo sobretudo dessa ideia que a existência dos royalties do petróleo ela se faz necessária para a manutenção do pagamento do Rio Previdência e quando a gente ouve as críticas ao déficit existente no Rio Previdência eu sempre digo e o deputado Flávio Serafini presidiu a CPI do Rio Previdência eu tive a felicidade de participar eu sempre digo que isso não é responsabilidade de servidor porque o servidor mensalmente teve o seu desconto o servidor ele cumpriu religiosamente os ditames para chegar ao final de 30 35 anos de serviço poder fazer jus aquilo que é legítimo que é a sua aposentadoria e se ele aqui não estiver a sua pensionista o possa receber quando nós lá atrás em 2022 fizemos debate aqui sobre o fundo soberano nós fizemos um debate olhando para esse fundo soberano que não é uma colcha na concepção da nossa legislação não é uma colcha para arrecadar e manter ali perdão não é um colchão que a gente vai manter ali um valor para no momento difícil a gente poder ter a possibilidade de usar esse valor ele não é esse o olhar do fundo soberano o fundo soberano criado por essa casa é um fundo para diversificar a economia fluminense reduzir a dependência do petróleo e por via de regra ser utilizado em investimento nesse sentido eu acho super interessante que a gente pense de agregar não só a possibilidade de ter um plano estratégico desenvolvimento econômico social mas também de ter a possibilidade de ter um fundo que permita o investimento nas estratégias elencadas nesse plano que pretende tirar o Rio de Janeiro da dependência do petróleo o que ocorre é que já no ano de 2023 nós começamos a perceber uma mudança da figura inicial do objetivo do fundo soberano e eu fui uma dos poucos parlamentares que aqui votaram contra essa mudança em 2023 porque a gente começou a perceber que ele deixava para trás esse olhar do investimento e ele passava a ser utilizado no que eles chamam de classificação de grupos de despesas e em outras ações então ele deixava de ser um investimento inicial na sua concepção na educação na saúde no urbanismo no transporte na habitação e passou por exemplo a ser utilizado em despesas de custeio mas em despesas de custeio que não tem essa função do investimento por exemplo na área da educação e quando a gente hoje recebe já a mais nova mudança desse fundo que já perdeu a sua originalidade a gente percebe hoje que eles querem entre outras coisas também alterar a composição do conselho gestor isso é muito ruim tirar a sociedade civil desse debate desse diálogo desse questionamento é um péssimo indicativo que ofende a transparência e ofende exatamente a vontade popular e o controle social então nesse sentido eu fiz emendas não só para resgatar a presença da procuradoria do estado para resgatar a presença da federação das indústrias do Rio de Janeiro se esse fundo soberano tem um olhar de investimento que é fortalecer a economia que é tornar esse estado um estado com desenvolvimento industrial como é que a gente tira a participação da Firjan então é muito ruim essa sinalização que o governo dá para a sociedade civil por outro lado além de tudo isso eu fui tentar entender aonde estava a disponibilidade financeira desse fundo e o que nós descobrimos aqui é que até dezembro de 2023 o fundo tinha uma disponibilidade financeira de 3 bilhões 424 milhões 790 mil reais o que é interessante de se ver aqui é que há menos de 15 dias nós liberamos aqui um projeto que abria em mão que tinha uma renúncia fiscal de 15 bilhões ao ano para isenção na área de produtos de ótica na área de alimentos e na área de higiene pessoal então e não se esqueça que ainda está na nossa memória a questão do orçamento discutido na última semana de 2023 em que nós temos mais de 8 bi de um déficit fiscal e uma renúncia fiscal de mais de 20 bi então hoje o que eu tenho percebido é que apesar dessa situação que o governo do estado fala que é uma situação difícil que tem que discutir a dívida pública e eu concordo com isso mas o governo aumentou 21% dos cargos comissionados então se nós liberarmos esse fundo para outros gastos pode ter absoluta certeza que o dinheiro do fundo vai para a contratação de apadrinhados políticos para compor as 31 secretarias já existentes nesse estado somente no ano passado o governo do estado criou a secretaria das cidades a secretaria de defesa do consumidor e também a secretaria de segurança com todo respeito ela está no mesmo padrão na mesma hierarquia da polícia civil e da polícia militar ao contrário do que existia antes que era no estágio acima promovendo o que eles chamam de integração então eu acho mais uma vez que me causa espanto essa mudança contínua do fundo soberano e só para dizer mais uma vez que o governo do estado hoje tem 11.485 funcionários de confiança em cargos comissionários e que o que foi verificado agora é que nós temos 21% a mais do que o ano de 2023 e que a folha de pagamento cresceu 28% em razão do aumento desses cargos comissionados e que hoje já estou concluindo deputada Tia Ju e que hoje a folha de pagamento mensal saiu de 45 milhões para 57 milhões e aí eu quero falar para aqueles que nos assistem pela TV Alerj quando a gente fala de direito dos servidores de concurso público de recomposição salarial o que a gente ouve do governo do estado é uma cantilena repetindo a grave crise fiscal mas isso não é visto no momento que se aumenta de uma forma politiqueira o aumento dos cargos comissionados que só servem para dar tranquilidade ao governo do estado e a sua base eleitoral muito obrigada próxima oradora deputada Élica Takimoto para discutir o excelência dispõe de sete minutos e meio Boa tarde presidenta boa tarde deputados deputadas pessoas da TV Alerj que nos assiste vou falar rapidamente presidenta quero discutir essa presente proposta que visa alterar a lei complementar número 200 de 2 de março de 2022 que institui o fundo soberano do estado do Rio de Janeiro como já comentado aqui o fundo soberano ele é uma poupança formada por recursos oriundos dos royalties do petróleo que permite o estado do Rio de Janeiro se preparar para sua dependência econômica de produção de petróleo ou seja a gente está falando em fortalecer soluções tecnológicas e inovadoras para novas matrizes energéticas a gente está falando em proteger as nossas finanças das flutuações do preço do petróleo nós estamos falando em financiar o desenvolvimento social e econômico do estado do Rio de Janeiro e eu quero falar também que para isso o fundo conta com um conselho gestor formado hoje por dirigentes do estado que cumpre um papel estratégico no planejamento na aplicação desses recursos e o que me chamou muita atenção no presente projeto foi a remoção de representantes importantes na composição desse conselho como representantes das instituições de ciência e tecnologia como os reitores das universidades estaduais a UENF e a UERJ como também representantes das entidades empresariais da indústria comércio tecnologia e informação se a gente está falando em desenvolvimento de longo prazo a pergunta que eu faço é por que excluir dirigentes das universidades do setor de tecnologia e inovação e da indústria e do comércio esse fundo é importante que todos saibam é um fundo que é estratégico e não deveria ser reduzido a uma cúpula tão restrita apenas compostas por personalidade desse governo a bancada do PT fez emendas a esse projeto pois esse projeto de lei complementar vai na contramão do PET que foi o plano estratégico de desenvolvimento do estado tão discutido aqui nesse penário eram essas as minhas pontuações obrigada presidenta não havendo mais oradores inscritos é encerrada a discussão pois não deputado Fred está escrito rapidamente eu gostaria apenas de discutir rapidamente a matéria como autor primeiramente agradeço todas as ponderações que foram feitas e dizer de maneira bem objetiva que a intenção desse projeto é colaborar com o estado isso eu acho que está muito claro para todos os deputados e as emendas são sempre bem vindas para que a gente possa discutir e chegar num consenso uma pessoa extremamente do diálogo que alcança que quer junto com o governo fazer com que de fato este governo seja cada vez mais capaz de cuidar das pessoas e é isso que o governador Cláudio Castro e seus secretários nos propuseram como disse bem o nosso nosso deputado Luiz Paulo o espírito santo sopra de verdade também e trabalhamos a quatro mãos para que a gente alcance as melhores soluções o deputado Serafine também mencionou que há algumas dúvidas que foram foram colocadas nós temos também o portal da transparência do Estado que vai deixar muito claro aquilo que se faz aquilo que está determinado no nosso orçamento e a gente vai continuar trabalhando para deixar isto cada vez mais transparente para que o Estado possa caminhar e fazer com que os seus servidores a sua população seja atendida na sua totalidade e a urgência que se faz por isso eu pedi o requerimento de urgência porque é urgente tratar desse assunto e fazer com que de fato o fundo soberano seja mais um canal de atenção e de cuidado com as pessoas e as emendas mais uma vez são todas elas numérico bem acolhidas para que a gente possa chegar no consenso é isso vamos juntos junto com o governo Cláudio Castro para tentar e fazer com que de fato a população seja cada vez mais bem atendida muito obrigado não havendo mais oradores escritos para discutir essa é a discussão o presidente proposta recebeu 30 emendas e retorno às comissões anuncio em transmitação ordinária em segunda discussão a redação do vencido assim emendada projeto de lei número 992A de 23 de autoridade do deputado Daniel Liberon que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário do estado do Rio de Janeiro a semana estadual de conscientização da Ceratocone e institui campanha de ações preventivas em discussão não havendo o que queira discutir isso é em votação em emenda de redação senhores que aprovam e mandam como estão aprovado em votação a redação do vencido assim emendado senhores que aprovam e mandam como estão aprovado vai autógrafo anuncio em segunda discussão a redação do vencido projeto de lei 6142A de 22 de autoridade do deputado doutor Del Dauto que cria o programa de prevenção a doenças síndrome de Ralf no âmbito do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo quem queira discutir tinha encerrado a discussão em votação senhores que aprovam e mandam como estão aprovado vai autógrafo pela ordem minha querida e amada presidente Tiaju vejo aqui também o deputado Tande coautor de um projeto que veio ontem a discussão e que a gente tenta humanizar a saúde mental Tiaju também manifestou a preço e até vontade de ser coautora do nosso projeto deputado Tiaju eu normalmente não peço pela ordem para discutir fora da pauta mas esse é rapidinho e como os nossos colegas sempre fazem vossa excelência não vai me negar é rápido eu queria saudar uma operação bem sucedida deputado Tande da polícia rodoviária federal e da polícia civil do estado em relação às milícias aqui na Avenida Brasil que prendeu 15 milicianos e apreendeu 12 fuzis isso foi eles estavam sendo monitorados desde o ano passado um trabalho de inteligência não morreu nenhum policial nem os bandidos morreram teve tiroteio etc foi uma operação muito bem feita muito bem feita o resultado foi muito forte uma milícia foi praticamente desestruturada e veja não teve um jovem da comunidade que foi morto não teve uma escola que parou de funcionar por causa disso então veja deputado Atiaju deputado Tande como a gente pode conseguir com trabalho de integração no caso a polícia rodoviária federal que até pouco tempo participava de ações truculentas e nesse caso participou de uma ação muito bem sucedida de inteligência e que desmontou uma milícia então eu queria saudar até porque tem pessoas que dizem que muitas vezes nós da esquerda não reconhecemos o trabalho da polícia eu quero saudar elogiar e dizer nós queremos mais disso um trabalho que integra a polícia estadual uma polícia federal no caso a polícia rodoviária um trabalho de inteligência confrontou uma milícia pegou 15 milicianos 12 12 fuzis granadas e tudo mais sem matar uma pessoa sem morrer um policial é claro que nem sempre é possível isso mas isso é um caminho e esse caminho não deve ser só elogiado deve ser perseguido deve ser estimulado e nós do parlamento muitas vezes deputado Luiz Paulo deputado Malafaia muitas vezes a gente fica brigando aqui esquerda direita quem é a favor da polícia quem é contra a polícia e uma operação como essa nós todos deputada Marta Rocha que sempre primou pela investigação e pela inteligência foi uma chefe uma chefe de polícia exemplar então eu queria deputada Tia Ju agradecendo a sua grande paciência e condescendência com a minha pessoa deixar aqui registrado esse elogio esse desejo e esse caminho era o que eu tinha a dizer gostaria de fazer uma correção o deputado que está oferecendo a lembrancinha o bombom as flores a moda antiga muito bonito até o ato muito bonito é o deputado Renato Machado eu tinha falado errado falei Renato mas quem está oferecendo esse mimo para as deputadas é o deputado Renato Machado já deixo aqui meu muito obrigado meu carinho em nome de todas as deputadas eu tenho certeza que elas não se incomodam eu estou agradecendo em nome de todas elas anuncio o projeto de lei número 255A de 23 de autoria do deputado Tandio Vieira que dispõe sobre o exame de ultrassonografia morfológica da assistência pré-natal de risco habitual de alto risco da rede pública no âmbito do estado do Rio de Janeiro para discutir o autor já parabenizando a iniciativa de cuidado com a vida que está para nascer parabéns senhora presidente muito obrigado boa tarde a todos vou ser bastante breve esse projeto prevê que a secretaria de estado de saúde vai criar condições para contribuir com os municípios do nosso estado para que eles possam oferecer as gestantes o exame morfológico no primeiro trimestre da gravidez e no segundo trimestre da gravidez mas o interessante deputada Renata a senhora que vai passar por isso agora já passou é que a prescrição desse exame não existe em nenhum manual nenhum caderno nenhum protocolo do ministério da saúde para gestação de risco habitual o ministério da saúde não preconiza esse exame nas gestações de risco habitual mas para quem tem plano de saúde para quem tem dinheiro para pagar esse exame é obrigatório todos nós quando vamos na consulta do obstetra no início da gravidez a primeira coisa que o obstetra fala é o seguinte você não pode perder o exame morfológico na 11ª semana até a 14ª semana e na 20ª semana até a 24ª semana então o exame de ultrassonografia morfológica hoje ele não é previsto nos manuais do ministério da saúde para os pacientes pobres mas para quem tem plano de saúde para quem tem dinheiro para pagar ele é considerado obrigatório então é isso que esse projeto pretende modificar é garantir que as pacientes pobres que as gestantes pobres possam ter acesso em todos os municípios do nosso estado como já tem alguns ao exame de ultrassonografia morfológica para os seus bebês obrigado e agradeço o apoio de todos os deputados e deputadas para esse projeto para discutir a deputada Renata de antemão o deputado Tandi mais uma vez parabenizar e pedir com a autoria para discutir a deputada Renata muito rápido senhora presidente farei até daqui de baixo porque eu quero elogiar o deputado Tandi pela excelente iniciativa é fundamental que o direito da mulher gestante esteja para todas as mulheres e que independente da sua classe social a gente garanta que o sistema único de saúde dê o respaldo tão necessário é importante dizer que esse é o exame que analisa os riscos do bebê desenvolver síndrome de Down e outras síndromes então é essencial a partir ali da décima terceira semana que esse exame seja feito e é uma pena que hoje o sistema único de saúde não ofereça e é óbvio que quando a gente vai no sistema no sistema privado de saúde primeira coisa que já está previsto para fazer exatamente esse exame porque resguarda o direito dessa mãe se preparar em caso de uma síndrome grave do seu bebê então tem toda uma lógica também das desigualdades sociais que a gente tem dessas mulheres gestantes então parabéns deputado Tante que hoje preside a comissão de saúde dessa casa porque exatamente não só no mês da mulher mas entender que a gente precisa legislar inclusive com muita responsabilidade sobre as nossas mulheres em especial sobre as nossas mulheres gestantes então parabéns obrigada obrigado deputada Renata queria conceder a coautoria para a vossa excelência senhora presidente para quem mais quiser ser coautor também e dizer da minha alegria de ontem já ter recebido uma ligação do professor Antônio Braga Neto coordenador da área da saúde da mulher em nome da secretária Cláudia Mello da secretaria de saúde dizendo que eles já estão estudando formas de implementar esse projeto tão logo ele seja aprovado e se transforme em lei obrigado parabéns então havendo mais o que queira discutir encerrada a discussão e votação os senhores que aprovam para o mandato como estão aprovado vai autógrafo anuncio em segunda discussão o projeto de lei número 4954 de 21 de autoria do deputado Dionísio Lins que altera a lei 5645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo o calendário do Rio de Janeiro a feijoada da tia Surica em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão e votação os senhores que aprovam para o mandato como estão aprovado vai autógrafo anuncio o projeto de lei número 697 de 2023 de autoria do deputado Vitor Júnior e Munir Neto que declaram o município de Niterói como a capital dos esportes marítimos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam para o mandato como estão aprovado vai autógrafo anuncio em votação em primeira discussão deputada presidente pois não deputada Franciane eu queria pedir a coautoria do projeto do deputado Tandi é incluído aqui já obrigada obrigada deputada a Lucinha está mandando um beijo anuncio anuncio projeto de lei número 1324 de 2015 de autoria do deputado Samuel Malafaia e Jorge Pisciani que autoriza os hospitais e demais instituições de saúde pública do estado do Rio de Janeiro a receber auxílio de entidades civis religiosas clubes associações de pessoas jurídicas físicas objetivando auxiliar a sanar a falta de medicamentos e serviços pareceres as comissões de condição de justiça pela condicionalidade de saúde favorável orçamento de finanças e fiscalização financeira e controle favorável com voto em separado favorável com a emenda do deputado Eleomar Coelho novos pareceres as emendas de plenário das comissões de condição de justiça favorável a emenda número 2 favorável com subemenda a emenda número 1 contrário às emendas número 3 4 5 6 e 7 de saúde favorável com subemenda a emenda número 1 favorável às emendas número 2 3 e 4 contrário às emendas 5 6 e 7 de orçamento de orçamento de orçamento de finanças e fiscalização financeira e controle favorável com subemenda as emendas número 1 e 3 favorável às emendas 2 e 4 contrário às emendas 5 6 e 7 relatores deputado Edson Albert Tassi Lucinha Márcio Pacheco Rodrigo Amorim Lucinha e Anderson Moraes em votação as emendas da comissão de constituição e justiça os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado os senhores que aprovam mas como estão aprovados vai a redação do vencido para a segunda discussão para a declaração rapidíssima queria queria saudar deputado deputado Malafaia vosso projeto é de 2015 tem 9 anos e é um projeto que apenas diz que os hospitais e outras instituições podem receber auxílio de entidades civis religiosas etc nem põe nenhuma contrapartida quer dizer estabelecer a cooperação do lado mais solidário da sociedade com o serviço essencial que sempre está deficitário sempre falta tudo um projeto tão simples tão bom tão necessário ficou 9 anos para ser votado queria me solidarizar e parabenizar a vossa excelência pelo projeto muito obrigado deputado Mink quero agradecer também aos meus pares aqui que tem entendido ser um projeto de lei importante e também os deputados que fizeram emenda para melhorar muito emendas que foram consideradas o Flávio Serafini nosso querido deputado que está aqui presente a Mônica Francisco a Renata Souza fizeram emendas e esse projeto ele foi feito por mim e o na época o presidente da Leste que era o Luciane falecido porque naquela época a saúde estava numa total falta de cuidado e de remédio uma bagunça pior do que hoje mas hoje ainda não está legal agora veja eu posso tendo essa lei aqui fazer uma doação agora o estado tem que regulamentar para que isso caia na mão correta agora uma 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 entidade civil clube rota e pessoas também jurídicas ou ou qualquer pessoa que queira auxiliar eu acho que tem o direito de fazer uma doação sem contrapartida sem fazer a propaganda então eu acho que esse programa esse projeto de lei pode se tornar uma lei muito importante para o nosso estado e eu só lamento que ficou tanto tempo aí no forno vamos ver se cozinha aí e sai isso bem feito deputado o outro pela ordem bem rapidinho para abusar eu não vou abusar é muito rapidinho eu me esqueci aqui de me referir aos concursados aqui do TJ eu recebi eu recebi no meu gabinete esses concursados passaram no concurso falta poucos dias está na mão do presidente do TJ prorrogar por mais dois anos quer dizer fazer um outro concurso gastar tempo e dinheiro e não reconhecer aqueles que se sacrificaram mostraram competência foram aprovados no concurso quer dizer uma mão de obra que está ali pronta para ser usada qualificada seria primeiro uma injustiça depois um desperdício de tempo e de recurso público até sugerir os colegas que me visitaram no gabinete fazer uma baixa assinada assinados por todos nós os deputados da sociedade endereçados por nós ao presidente do TJ que se sensibilize e prorrogue por dois anos e contrate aqueles aprovados no concurso obrigado tia Ju senhora presidente agradecer a vossa excelência na condução eu tinha pedido anteriormente vossa excelência deferiu fazer um pequeno pela ordem para obviamente saudar todos os concursados dizer que além de todo esse apelo como deputado do Mink existe uma pequena sutileza que ao meu ver é chover no molhado porque a lei que foi aprovada em 2019 de minha autoria que suspende a validade dos concursos públicos já foi utilizada pelo poder executivo que deu posse a mais de 6 mil concursados já foi utilizado pelo Ministério Público já foi utilizada pelo TCE e já foi utilizada pelo Tribunal de Justiça então não há sentido questionar se a lei está valendo ou não o INEA usou a lei os servidores do Pedro Ernesto utilizaram a lei os professores utilizaram a lei obviamente que não é crível realizar novos concursos quando ainda há concursos com pessoas aptas a serem chamadas existe uma lei de autoria minha da deputada Marta Rocha que acaba com a cláusula de barreira ou seja o parlamento fluminense com todo o arcabouço jurídico para facilitar a vida na verdade não é facilitar para dar segurança jurídica garantia para aquele que abriu mão da convivência com a sua família de outra carreira se dê de concurso e foi aprovado então existe deve ser operacional existe um bom trânsito um bom diálogo dos poderes nesse estado hoje do parlamento com o tribunal de justiça então é uma frente conjugada o presidente Rodrigo Bacelar através da sua boa relação dialogar com o tribunal de justiça ele já está imbuído nisso já levei essa demanda a ele existe aqui o esforço de todos os colegas de todas as frentes ideológicas que estão com os senhores e as senhoras e existe aqui um pedido e aí pedi a vossa excelência conversei com o Marquinhos agora com o procurador da casa doutor Robson para incluir na pauta o mais urgente possível um projeto de lei de minha autoria mudando a lei de minha autoria para fazer uma redação ainda mais clara redundante que seja mas que não paire nenhuma dúvida sobre qualquer procuradoria que os concursos públicos no estado do Rio de Janeiro estão em plena validade portanto os concursados tem que serem chamados então fica aqui o compromisso de esforço de todos os colegas nesse sentido pedir a inclusão em pauta e mais uma vez saudar aos futuros servidores do TJ obrigado presidente obrigado presidente o deputado Rodrigo Bacelar o nosso presidente com certeza está empenhado com todos nós aqui 70 deputados e deputadas e a gente com certeza também pode fazer deputado Rodrigo Mourinho deputado Carlos Mink deputado Marta Rocha todos que fizeram deputado Serafim todos fazermos um documento em conjunto encaminhando solicitando ao presidente que é super sensível tem um super admiração por ele ele é sensível a essas questões para que a gente muito parceiro e respeita muito o parlamento para que esses concursados possam imediatamente assumir os seus cargos e aí contribuir para o Tribunal de Justiça e também com o sonho da carreira que vocês todos aí se propuserem então pode ter certeza que esse parlamento no conjunto dos seus 70 deputados e deputadas estão empenhados para que vocês em breve já tem aqui históricos de sucesso que já foi dito aqui de trabalho conjunto dessa casa e de vários concursados de diversos equipamentos do Estado e de outros poderes que já assumiram então a gente só quer deixar claro isso que é o empenho desta casa inclusive através do presidente Rodrigo Bacelar anuncio projeto de lei número 70 de 23 de autoridade deputada Verônica Lima que dispõe sobre a previsão obrigatória de construção de pontos de parada e descanso PPD para os motoristas profissionais de transporte de cargas e passageiros nos contratos de concessão de rodovias estaduais e da outras providências parecer das comissões de Constituição e Justiça pela Judicidade com emendas concluindo por substitutivo de transporte favorável com substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça de Trabalho e Legislação Social e Seguridade Social favorável com emenda de Economia Indústria e Comércio favorável com substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça de Orçamento de Finanças e Casalização Financeira e Controle favorável relatores deputado doutor Serginho doutor Deudal Dani Balbi Felipe Soares Renato Miranda em discussão não havendo quem queria discutir encerrado a discussão e votação a presente proposta receber uma emenda e retorna às comissões com excelência quer fazer bem rapidamente presidenta primeiro saudar os trabalhadores que estão acompanhando a sessão declarar nosso apoio e nossa solidariedade a essa luta que é uma luta justa dos trabalhadores que estão acompanhando a sessão de hoje muito rapidamente senhora presidenta esse projeto esse projeto é um projeto estadual que vai na direção de uma lei federal duas leis federais já existentes que ajudam aos trabalhadores que trabalham nas rodovias do estado do Rio de Janeiro e pelo Brasil todo a lei 13.103 de 2015 a lei 12.169 de 2012 que é para a gente colocar na lei de concessões no estado do Rio de Janeiro nas parcerias público-privada a previsão da construção de um espaço de acolhimento para os trabalhadores que rodam quilômetros se a gente parar para analisar a maioria dos acidentes acontecem pela ausência desses espaços de acolhimento e repouso esse é o objetivo do nosso projeto não é passar por cima da lei de concessões mas já prevendo os contratos das rodovias estaduais essa parada obrigatória com conforto para os trabalhadores anuncio o projeto de lei número 1064 de 23 da autoria da deputada Elika Takimoto que altera a lei estadual 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário do estado do Rio de Janeiro de estadual da literatura periférica lei S. Salles para inserir as comissões de constituição e justiça pela judicidade com emendas cultura favorável com a emenda da comissão de constituição e justiça de educação favorável com a emenda das comissões de constituição e justiça relatou os deputados Verônica Lima Dani Balbi e Márcio Galberto em discussão para discutir deputada Elika Bom Presidenta o PL 1064 barra 2023 de minha autoria propõe incluir no calendário do estado do Rio de Janeiro o dia estadual da literatura periférica a ser celebrada no dia 22 de julho esse PL leva o nome do querido doutor em comunicação escritor produtor e ativista cultural e idealizador da festa literária das periferias o Hércio Salles que faleceu em 22 de julho de 2019 como professora como escritora uma leitora ávida e suburbana eu considero de máxima importância a gente ter um dia dedicado para celebrar os escritores as escritoras os produtores as produtoras que desenvolve a literatura na periferia do nosso estado seja na sala de aula seja nas praças nos festivais literários bienais nas bibliotecas comunitárias que são tão importantes para as periferias e comunidades das nossas cidades a gente tem agora um dia para celebrar isso que a gente está tentando aqui um dia para celebrar essa literatura periférica e o ano inteiro que a gente faz aqui que já é uma luta nossa para incentivar a criação de políticas públicas e de fomento para que crianças jovens e adultos sejam cada vez mais conectados inseridos nesse universo dos livros da escrita do pensar do conhecimento eu fico muito feliz em poder contribuir com tais iniciativas como também é a festa literária das periferias a FLUP que desde 2012 inova com tecnologia social nas favelas do Rio de Janeiro e reúne milhares de pessoas em torno de cultura e da educação através da literatura eu registro aqui o meu máximo respeito também ao querido Hércio Salles que nos deixou tão cedo e que recebeu a medalha Tiradentes pós-mortem da autoria do meu nobre colega deputado Carlos Mink em 2019 e eu deixo o meu abraço carinhoso apertado a sua família a Daniela Salles e as suas filhas que dão sequência a esse seu legado de luta pela literatura em nosso estado enfim lutar por mais livros mais literatura mais espaços de leitura como bibliotecas comunitárias e a produção literária companheiro Mink será sempre uma das prioridades do meu mandato é isso obrigada presidenta vossa excelência me concede um rapidíssimo a parte muito rápido aproveitar que a deputada te ajuda a distraída olha não imagina deputada Érica como eu fiquei contente com esse seu projeto primeiro vossa excelência mencionou eu entreguei a medalha pós-mortem para o Hélcio Salles entreguei na mão da viúva numa flup que foi aqui no mar e eu sou daqueles como vossa excelência sou professor escrevi livros desde cedo inculquei o hábito de leitura nos meus filhos e dou todos os livros meus usados frequentemente e para alguns amigos que eu dou depois eu cobro se eles realmente leram os livros que eu dei para eles então eu sei que vossa excelência já escreveu muitos livros é uma professora tem uma escrita muito boa ama a leitura a literatura e a cultura sobretudo a cultura da periferia que é uma forma de integrar e valorizar que floresçam mil flores quantas escritoras e escritores estão lá e não tem uma janela para mostrar o seu valor mostrar o quanto tem de vida e de cultura acumulada parabéns fico super contente com esse seu lindo projeto obrigada não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permanecem como estão aprovados aprovadas as emendas da comissão de construção e justiça em votação o projeto assim emendado os senhores que aprovam permanecem como estão aprovados vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio o projeto de lei número 262 de 23 de autoria deputada Tia Ju que altera a lei estadual 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir no calendário para instituir no âmbito do estado do Rio de Janeiro o dia estadual do grupo Força Tim Universal FTU parecer das comissões de construção e justiça pela legalidade relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permanecem como estão aprovado em primeira retorno em segunda em discussão única indicação legislativa número 16423 de autoria deputado Anderson Moraes que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro a regulação da lei número 6 6.570 de 30 de outubro de 2013 parecendo a comissão indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permanecem como estão aprovado vai a publicação bichinho do rã-rã me pegou anuncio indicação legislativa número 182 de 2023 de autoria deputado Iuri que solicita excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a criação da escola técnica de agrologia e meio ambiente no âmbito da secretaria de ciência e tecnologia do estado do Rio de Janeiro no bairro do Caxambu no município de Petrópolis parecido da comissão indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permanecem como estão aprovado vai a publicação a sobre a mesa inclusão na ordem do dia do projeto 1398 de 23 deputado Rodrigo Amorim os senhores que aprovam permanecem como estão aprovados a sobre a mesa pedido o requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 1915 de 2023 deputado Rodrigo Amorim os senhores que aprovam permanecem como estão aprovados a sobre a lei requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 2613 de 2020 deputado Rodrigo Amorim os senhores que aprovam permanecem como estão aprovados a sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 154 de 2019 do deputado Carlos Macedo senhores que aprovam permanecem como estão aprovados nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa o seu expediente final primeira oradora escrita deputada Verônica Lima Bom primeiramente saudar a todos e todas saudar saudar todas as pessoas que estão nos acompanhando pela TV Alerj saudar a nossa presidenta Tia Ju bom colocar aqui algumas questões que eu acho que são importantes primeira delas é falar sobre a nossa participação nos dias de segunda e terça e ontem na conferência nacional de cultura que foi realizada em Brasília essa foi a quarta conferência realizada e muito importante um marco histórico porque já tinham dez anos que a gente não conseguia fazer uma conferência nacional de cultura e por que é tão importante essa conferência nesse momento pela retomada dos investimentos do Ministério da Cultura nesse setor que é tão importante para a economia do país e para a economia do estado do Rio de Janeiro a economia criativa por exemplo como a indústria do carnaval gera muita riqueza e gera recursos para o estado do Rio de Janeiro então lá a gente pôde avaliar os impactos da lei Paulo Gustavo que aportou só para o estado do Rio de Janeiro mais de 300 milhões de reais que foram aportados do Ministério da Cultura direto para a Secretaria de Estado de Cultura e distribuído para os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro isso é muito importante foram mais recursos para o estado do Rio de Janeiro do que a gente teve em toda era pré-Lula de 4 anos do Ministério da Cultura para o Brasil inteiro isso é muito significativo porque impacta a economia do nosso estado como um todo gerando riqueza oportunidade emprego renda para as pessoas está vindo aí também além da lei Paulo Gustavo a lei Aldi Blanc 2 que vai aportar mais alguns milhões de reais no estado do Rio de Janeiro fora os recursos que vão direto para as prefeituras muito importante também a discussão do plano o plano nacional de cultura para nortear as ações a política pública a transparência necessária que a gente precisa ter quando a gente fala também dos recursos públicos não menos importante na noite de ontem no congresso nacional nós todos os fazedores de cultura aqueles que defendem a cultura como um instrumento importante necessário de transformação da sociedade obtivemos uma vitória muito significativa foi votado ontem no congresso nacional o projeto de lei que garante a implementação do sistema nacional de cultura todos devem lembrar que no Brasil só para título de exemplificação o SUS tem sido um instrumento fundamental na defesa da saúde pública do povo o quanto o SUS foi importante na época da pandemia então toda política pública que a gente quer ver consolidada no Brasil precisa ter um sistema sistema tripartite com investimento do governo federal do governo do estado da municipalidade e ontem a gente obteve uma enorme vitória com a votação no congresso nacional da lei que estabelece a implementação do sistema nacional de cultura para a gente ter equipamentos no território periférico do estado do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro um outro tema não menos importante lá na nossa amada Niterói semana passada eu não pude estar presente aqui no plenário porque eu estava de licença mas soube que teve aqui um debate muito importante produtivo sobre as políticas públicas sócio-assistenciais da cidade de Niterói primeiro dizer do nosso orgulho de ser uma deputada do estado do Rio de Janeiro mas que tem origem na sua trajetória política na cidade de Niterói tem o maior IDH do estado do Rio de Janeiro maior campus da Universidade Federal Fluminense cidade onde o Lula ganhou no primeiro e no segundo turno provando a nossa capacidade de fazer a sociedade refletir sobre as ações de um governo local muito importante a gente dizer que a gente tem o maior programa de transferência de renda de todo o estado do Rio de Janeiro e um dos maiores programas de transferência de renda do Brasil e não é qualquer política de transferência de renda não é simplesmente pegar um recurso e aportar nós estamos falando de economia solidária estamos falando de sustentabilidade são quase 8 mil empreendimentos pequenos empreendimentos pequenos comerciantes que receberam só no ano passado 300 milhões de reais na economia da cidade de Niterói as pessoas empobrecidas da nossa cidade são hoje 37 mil famílias que estão no Cade Único que é o cadastro único das pessoas empobrecidas referenciadas no território periférico e acompanhadas pelos equipamentos de crais são 37 mil famílias que recebem esses recursos mensalmente recebendo um valor médio de 480 reais por mês isso impacta a economia da cidade de Niterói isso dá dignidade às pessoas mais pobres isso é muito importante transformador porque tem mexido com a economia tem gerado emprego tem garantido o emprego daqueles pequenos empreendedores locais e tem dado dignidade às pessoas mais pobres da nossa cidade não menos importante a gente precisa falar também do enorme desafio que tem sido a gente falar da crescente população e situação de rua em todo o estado do Rio de Janeiro sobretudo nas cidades da região metropolitana todo o diagnóstico que surge falando de pessoas em situação de rua demonstra através de pesquisa de diagnóstico não é achismo porque achismo não é ciência que boa parte dessas pessoas fazem uso abusivo de álcool e drogas e esse uso abusivo e contínuo de álcool e drogas muitas vezes fazem com que aquelas pessoas rompam com as suas relações familiares afetivas por conta desse comprometimento tem muita gente que de maneira ignorante acha que a gente tem que tratar isso como uma política higienista ou que a gente tem que tratar isso como uma política de segurança pública ou que tem que tratar isso apenas como uma questão de política sócio-assistencial e não é a primeira e mais importante questão que precisa ser dita nós precisamos ter equipamentos híbridos de política sócio-assistencial de acolhimento da proteção especial com relação com a saúde pública porque se uma pessoa está em situação de rua fazendo uso abusivo de álcool e drogas ela precisa ter o acolhimento primeiramente na rede de saúde pública porque não é todo mundo que tem dinheiro para ir a uma boa clínica e fazer um tratamento e recuperar a sua cidadania a sua autoestima a sua condição humana então é muito importante que a gente diga isso porque Niterói tem uma rede de proteção especial como poucas no estado do Rio de Janeiro tem abrigo para mulheres dois abrigos para homens equipamentos de hipernoite toda uma rede consolidada e é natural que as cidades da região metropolitana que tem uma rede consolidada recebam mais demandas agora o debate que a gente precisa fazer e o desafio que a gente precisa ter é criar equipamentos híbridos com característica mais de equipamentos de saúde e o entendimento do legislativo que esse é um debate de política pública onde a questão da saúde pública vem em primeiro lugar a gente precisa recuperar a saúde mental dessas pessoas que em sua maioria não na sua totalidade infelizmente se encontram na rua em função desse uso abusivo de álcool e drogas conforme aponta todos os diagnósticos feitos até hoje com essa população então eu queria aqui na tarde de hoje aproveitar o meu tempo para passear sobre essas questões a primeira da enorme vitória que nós tivemos na pauta da cultura a partir da realização da quarta conferência de cultura tocada pela ministra Margarete Menezes um luxo de representatividade a maior conferência de todos os tempos lei Aldeblanc lei Paulo Gustavo mais de 300 milhões só na lei Paulo Gustavo para o estado do Rio de Janeiro agora na lei Aldeblanc 2 serão mais de 200 milhões para o estado do Rio de Janeiro para mexer com a economia do estado do Rio de Janeiro para gerar emprego riqueza para o nosso povo importante a gente falar também sobre a vitória que tem sido para o campo democrático na cidade de Maricá e na cidade de Niterói a gente ter moeda mumbuca e moeda arariboia que são políticas públicas não é exitosas no campo do combate à desigualdade dizer que isso não é feito de qualquer forma isso é feito com critério através dos CRAs com referência política de transformação efetiva e de combate às desigualdades e por último não menos importante deixar aqui um convite a gente tem um desafio muito grande para o estado do Rio de Janeiro que é o estado onde tem a maior previsão de investimento do novo PAC do governo federal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva o estado do Rio de Janeiro deve ser o estado que tem até agora aqui a previsão de receber o maior aporte de recursos no novo PAC a gente vai fazer aqui na segunda-feira 10 horas da manhã uma audiência pública para discutir a retomada dos empregos na indústria naval dizer que vários municípios do estado do Rio de Janeiro são municípios onde a economia do petróleo do gás da indústria naval é muito importante o quanto essa esse braço da economia ele impacta a geração de empregos aqui no estado do Rio de Janeiro então a gente está convidando a todas as pessoas para na segunda-feira próximo dia 11 10 e meia da manhã estar aqui junto conosco cerrando fileira junto com a Transpetro a Petrobras o movimento sindical os trabalhadores porque a gente precisa só deputado Renato Machado espero poder contar com a presença de vossa excelência aqui na segunda-feira só para o descomissionamento de navios desmantelamento a gente tem quase 150 navios para desmantelar e descomissionar desmontar só isso geraria centenas de empregos então a gente tem que brigar para boa parte disso vir para os estaleiros do estado do Rio de Janeiro para a gente gerar emprego e oportunidade para o nosso povo então deixo aqui o nosso recado a nossa vitória de ontem ter sido aprovado em primeira discussão no Congresso Nacional a implementação do Sistema Nacional de Cultura para consolidar essa política pública vamos na segunda-feira fazer a nossa audiência e viva a moeda Arariboia viva a cidade de Niterói e viva as políticas de transformação de transferência de renda e de transformação e de dignidade daqueles que mais precisam agradecer a minha colega Erika Takemoto e minha colega Marina que elas cederam gentilmente aqui para eu ser a primeira a falar obrigado deputada próximo orador inscrito deputado Luiz Paulo senhora presidente do expediente final deputada Erika Takemoto amanhã 8 de março é o dia internacional da mulher daí a motivação do deputado Renato de estar distribuindo rosas vermelhas para as deputadas que estão aqui em plenário e o senhor faz muito bem porque de muito o parlamento fluminense não possui um conjunto de mulheres tão representante do povo brasileiro temos a presidir a deputada Erika Takemoto descendente descendente da migração japonesa temos deputadas negras temos deputadas brancas temos deputadas que representam a ancestralidade africana deputados que deputadas que defendem e são da ancestralidade indígena como é a deputada índia armelal então nós estamos aqui muito bem representados sob o ponto de vista dessa diversidade então fez muito bem e o senhor ofertar rosas vermelhas para essas bravas guerreiras temos até hoje parlamentar que acabou de se casar é uma nubente está ainda em lua de mel deputada verônica temos a deputada renata grávida possivelmente com mais de três meses não você já veja esse simbologismo e como é difícil né você também ser mulher ter dupla jornada de trabalho e ainda sofrer e ter que enfrentar essa sociedade machista que nós vivemos e eu até por ser o deputado com maior volume de idade dessa casa consegui ver esse processo de avanço da luta feminina aqui na nossa sociedade fluminense na nossa sociedade brasileira e é uma luta que ainda tem que ganhar muitos outros escalões porque ainda é mais mas é muito forte o feminicídio aqui é muito forte o preconceito e é muito forte o que tem que se vencer sob o ponto de vista de conservadorismo também queria celebrar que no dia de hoje e eu fiz parte o único homem fez parte da CPI que encerrou seus trabalhos aprovando o relatório final presidida pela deputada Marta Rocha tendo como relatora a deputada Índia Armelau deputada Dani deputada Zeidã deputada Tia Ju fizeram parte dessa CPI que é exatamente sobre um tema novo difícil mas que vem infernizando a vida de muitas mulheres que é do crime cibernético em muitas instâncias inclusive na política e também no próprio período político eleitoral então aqui pedi para fazer uso da palavra para deixar aqui a minha mensagem de apoio a essa luta e dizer que muitos caminhos ainda tem que ser perseguidos é pena que o dia internacional da mulher seja uma sexta-feira amanhã e não no dia de hoje mas há um compromisso da mesa deputada Tia Ju de desse mês de março todos os projetos de lei que digam respeito a luta da mulher serem trazidos a pauta muito obrigado senhora obrigada deputado próxima oradora inscrita deputada marina do mst Boa tarde a todos e todas quero saudar aqui nossa presidenta da mesa nesse momento a deputada Élica Takimoto dizer que é uma alegria fazer parte dessa bancada junto com vossa excelência Obrigada deputada porque a senhora fica muito bem aí nessa cadeira nessa função de presidenta viu deputada é uma alegria muito grande quero saudar todos os deputados as deputadas que ainda estão aqui no plenário mas também todos que ainda estão pela casa que acompanham nossos trabalhos por aqui saudar todos os trabalhadores os trabalhadores da LERJ e também a todos que acompanham nosso trabalho aqui pela TV LERJ saudando também todos os trabalhadores que fazem parte desse desse ramo bom também quero saudar ainda os que estão por aqui os trabalhadores aí dos concursados do TJ dizer que também me somo a pautas reivindicações as lutas de vocês que são justas e necessárias aí bom neste mês das mulheres o mês de março das chuvas e das mulheres gostaria de reafirmar aqui o meu imenso orgulho em ser a primeira mulher sem terra deputada estadual a ter uma cadeira aqui na LERJ aqui na casa do povo e como disse o deputado Luiz Paulo que me antecedeu nós temos uma variedade aí de mulheres de trabalhadoras do campo das águas das florestas indígenas mas também dos movimentos urbanos das periferias enfim então uma alegria poder aqui representar as assentadas e acampadas do MST de representar as mulheres do campo popular que são trabalhadoras lutadoras também representar aqui as cariocas e as fluminenses nesse espaço e dizer que é um orgulho também que nesse primeiro ano de trabalho aqui na LERJ nós conseguimos aprovar leis em defesa das mulheres como dia estadual de valorização da mulher camponesa e emendas ao orçamento do estado para a prevenção da violência contra a mulher também a lei de ampliação e fortalecimento das delegacias de atendimento à mulher e a destinação de recursos para a geração de emprego e renda para as mulheres buscando mais autonomia e inserção no mercado de trabalho o dia 8 de março que celebramos amanhã é uma data construída pelas mulheres trabalhadoras socialistas ao longo de toda a nossa história desde a efervescência da luta pelo sufrágio as feministas já entendiam que lutar pelos direitos das mulheres significava unificar e fortalecer a luta pela construção de um outro projeto de sociedade no Brasil o 8M como é popularmente conhecido as lutas do 8 de março elas abrem o calendário das lutas populares é um dia de manifestação de ir às ruas pelos nossos direitos pela defesa da democracia para denunciarmos as violações que sofremos diariamente mas principalmente para construir uma nova sociedade que é a luta que as mulheres fazem todos os dias na sua casa no seu trabalho onde tem que enfrentar todos os problemas e resolvê-lo todos os dias e também de construir uma nova sociedade diariamente o Rio de Janeiro que é o estado com o maior percentual de mulheres no Brasil segundo os dados do censo demográfico de 2022 nós temos 52,8% de mulheres porém é o mesmo estado onde só em 2023 cerca de 125 mil mulheres sofreram algum tipo de violência que dá aí uma média de 14 vítimas por hora é um absurdo a gente pensar isso num estado como o Rio de Janeiro dessas 43.594 sofreram violência psicológica que é o crime mais recorrente que nós temos vivido aí na sociedade e 111 delas foram vítimas de feminicídio em sua maioria mulheres negras de acordo com o dossiê mulher feito com dados do Instituto de Segurança Pública no mesmo ano só a cidade do Rio do Rio de Janeiro 383 mulheres registraram casos de importunação sexual e assédio tudo isso é um absurdo vivemos um contexto de fome de aumento das taxas de violência doméstica de deslegitimação das mulheres nos espaços de poder vide a violência que eu mesma sofri no ano passado quando fui atacada em Lumiar quando realizava uma atividade de prestação de contas do nosso mandato nossas vidas seguem em risco e nossos direitos seguem limitados pelo simples fato de sermos mulheres nessa chamada democracia que nós vivemos não baixamos a cabeça existem muitas iniciativas e organizações de mulheres construídas com o objetivo de combater essa dura realidade quero aqui saudar minhas companheiras do MST que dedicam suas vidas não só a ocupação das terras improdutivas mas sobretudo a retomada a vida nessas terras com produção de comida saudável lutando contra os grandes conglomerados que estão aí hoje disputando os bens da natureza e também todo o sentido que envenenam nossas famílias e quero saudar também nossas companheiras indígenas quilombolas quero saudar todas as mulheres que lutam pela terra e pelo bem viver saúdo também a organização das mulheres na cidade que buscam melhores empregos e melhores condições de vida como o caso da luta organizada pelas mulheres empregadas domésticas saúdo aquelas que combatem diariamente a violência como os grupos de mães vítimas da violência do Estado que lutam pela memória e justiça de seus filhos mas também para que nenhum outro jovem caia alvejado pela militarização ineficaz do nosso Estado somos muitas somos plurais somos potentes e é na trincheira de cada uma dessas iniciativas que vamos fortalecendo a nossa resistência somos sujeitas políticas ativas de nossa história e é por meio da luta que nós avançamos coletivamente viva a nossa diversidade viva a potência feminina e viva a luta das mulheres lutaremos por nossos corpos e territórios nenhuma a menos obrigada presidenta bom próxima oradora escrita sou eu mesma deputada Alica Takimoto passa a presidente aqui para o deputado Samuel Malafaia boa tarde próxima oradora escrita é a senhora mesmo deputada Erika Takimoto isso obrigada presidente gostaria de falar aqui pontuar é que hoje há quase 30 anos a gente está vendo que a FAEP deu lugar a FAETEC e muitos servidores da antiga fundação foram prejudicados por essa mudança queria falar que são cerca de 95% dos concursados que ainda não foram transferidos para a instituição essas pessoas elas estão aguardando para serem alocadas na FAETEC sem nenhuma ainda resposta efetiva do estado são mais de 7 mil servidores e servidoras que precisam ter seus direitos defendidos o principal problema da demora da transição é que o piso salarial da Seduc para onde a maioria desses servidores e dessas servidoras foi designado é cerca de 4 vezes mais baixo do que os funcionários deveriam receber ou estar recebendo pela FAETEC fazendo com que esses servidores estejam muito prejudicados extremamente prejudicados com essa demora e o meu mandato está muito atento a essa situação no ano passado eu fiz uma emenda orçamentária para garantir a verba que possibilita a transferência desses servidores para a FAETEC mas é fundamental que o poder executivo honre com compromisso que assumiu com a categoria e por isso precisamos que a palavra dada pelo governador Cláudio Castro seja cumprida obrigada presidente próximo orador passo a presidência da sessão para a nobre deputada Érica Taquimoto Próximo orador inscrito deputado Samuel Malafaia Boa tarde a todos queridos deputados colegas senhora presidente da sessão deputada Érica é um privilégio prazer estar aqui quero saudar também pode levar a teta de novo tem que caber está desligado deputado isso ligou pronto obrigado eu quero saudar também meus amigos de longa data que estão me aguardando no gabinete engenheiro Paulo Neme que é engenheiro químico especialista na área de meio ambiente e que tem nos ajudado também a formular algumas matérias de importância do legislativo do nosso mandato e o engenheiro e o engenheiro Antônio Monteiro que está engenheiro civil que foi deu assim a sua vida praticamente na SEDAI onde foi engenheiro trabalhei com ele quando fui meu primeiro primeira atividade pública e assessor do presidente de um presidente e ele foi meu engenheiro supervisor de obra lá no Prostaniá e também é um professor de engenharia civil da Veiga e da Almeida e também quero expressar meu contentamento desta casa ter considerado a nossa ideia de fazer um programa de engenharia em que o deputado Luiz Paulo que é engenheiro civil nosso colega aqui e eu que sou engenheiro mecânico vamos fazer algumas entrevistas e alguns mostrar algumas obras importantes da engenharia nacional e aqui no Rio de Janeiro eu quero aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho sobre a lei da minha autoria e também do nosso ex-presidente que faleceu Jorge Pisciani que ajuda aos hospitais públicos e com isso melhora a situação de saúde que está sempre com deficiência aqui no nosso estado acho que o nosso estado vai ser o primeiro a ter essa lei deputada Érica e foi preparada em 2015 nós fizemos esse projeto de lei em 2015 e há quase uma década estava aí nos caminhos sem que a gente conseguisse tocar para frente agora graças ao nosso presidente e a CCJ foi colocada para seguir para se tornar lei ele esse projeto vai voltar na próxima na próxima na próxima oportunidade que nós tivermos para que seja feita a discussão final que essa é a primeira discussão a segunda discussão já com o material que foi anexado aqui referente às emendas muito bem feitas que foram aprovadas essas emendas que vieram da parte do deputado Flávio Serafini Mônica Francisco e Renata Souza esse projeto que vai ser lei se Deus quiser e o nosso governador espero que ele regularmente permite que as igrejas também os clubes entidades associações e pessoas jurídicas e físicas possam contribuir financeiramente para a compra de remédios certo fica autorizado fica legalizado que uma pessoa possa ajudar um centro de saúde uma UPA comprando algum remédio eu sinceramente eu não me incomodaria não de salvar uma vida que está sem remédio dando uma ajuda fora a bola quantas vezes a gente vai num restaurante ou então a gente está gastando com a nossa casa melhorando o nosso conforto se eu sei que tem gente morrendo e que precisa de um determinado remédio e isso seja legal o que não pode acontecer agora porque não tinha lei e aí ninguém pode fazer nada e que esse valor vai ser realmente utilizado para isso de forma correta de forma efetiva não vai entrar numa caixinha para fazer parte de uma coisa que vai ser comprada que o Estado precisa não vai ser usado porque eu estou doando para aquela UPA para comprar o tal remédio que falta está lá que falta então está aí eu quero ajudar para comprar temos igrejas que podem fazer isso associações que podem fazer isso confrarias que podem fazer isso então eu estou muito feliz que aguardei esses 10 quase 10 anos sofrendo porque meu projeto não ia para frente mas felizmente agora vai e nós vamos divulgar também outros projetos da nossa autoria que precisam ser conhecidos que são muito importantes por exemplo ali na nossa comunidade um dia nós sempre fazemos um trabalho de ajuda comunitária de irmos às casas e a juventude perguntar o que é que precisa aqui nós somos ali da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e viemos aqui para dar um tempo do nosso dia da nossa vida para fazer o que precisa aqui o que é que corte a grama aí então isso é um trabalho parece estranho mas tem dado um bom resultado de auxiliar pessoas em algumas dificuldades às vezes uma pintura de um lado que está estragando a parede e uma troca de algum equipamento por exemplo o pessoal foi na escola numa escola pública e não podia fazer nada porque não tinha lei para ajudar não pode pintar pode ficar sujo pode ficar arrebentado mas você não pode dar uma carteira não pode trocar um ar a mesma coisa na polícia a gente queria consertar algumas motos que são fundamentais para o patrulhamento para que possa fiscalizar porque o bandido anda de moto e a polícia de carro já viu chegar tem que passar nos trânsitos e entrar em lugares que não são admissíveis para um carro então a motocicleta a meu ver é super importante para depois vamos falar disso então a gente que queria ali ajudar uma escola mas não podia aí eu fiz a lei amigos da escola da educação aí fiz também produzir a lei com a aprovação dos meus colegas eu fui idealizador mas meus colegas podiam barrar mas eles entenderam a necessidade da lei e votaram amigos da escola amigos da segurança e aí pode também no outro no outro um ano depois fazer alguma coisa naquela escola e agora nós estamos depois de tanto tempo vendo que ainda né temos essa oportunidade de permitir aos cidadãos aqui que sofrem mas que tem uma posição melhorada na sociedade possam cuidar daqueles mais carentes e mais necessidade porque isso é o verdadeiro amor e também a essência de um estado que cuida dos seus cidadãos muito obrigado tenha uma boa tarde não havendo mais orador e orador inscrito a presidência encerra a presente sessão muito boa tarde Obrigado.